Senhoras e senhores, boa noite. Em cumprimento ao artigo 48 e artigo 9º, parágrafo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos dar início à audiência pública referente ao demonstrativo e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021 e elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022. Quero registrar a presença do público aqui, constando na Câmara Municipal hoje. E, em seguida, passo a palavra à gerente de orçamento da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, senhorita Natália Camilo. Boa noite a todos. Vamos iniciar, então, começando com a apresentação dos dados acumulados até o segundo quadrimestre de 2021. Ou seja, nós vamos apresentar os dados de receitas e despesas de janeiro a agosto de 2021, da Prefeitura Câmara Municipal, Instituto de Previdência do Município de Jaú, IPMJ, e Agência Reguladora, Saenja. Então, até o segundo quadrimestre, nós tivemos uma receita arrecadada de R$ 314.459.991,38, sendo 99,71% dessa receita arrecadada pela Prefeitura, num valor de R$ 313.537.333,42, R$ 139.054,27 de receita arrecadada pelo IPMJ, e R$ 783.603,69, pela Agência Reguladora. Até o segundo quadrimestre, nós tínhamos uma previsão de arrecadação de R$ 305.513.651,97, e arrecadamos R$ 314.459.991,38. Ou seja, da receita prevista para arrecadada, nós tivemos um aumento de aproximadamente R$ 9.000.000,00. Nesse próximo slide, nós trazemos um comparativo da receita arrecadada até o segundo quadrimestre do ano passado, 2020, que foi R$ 294.470.989,85, e a receita arrecadada no segundo quadrimestre de 2021, que foi os R$ 314.000.000,00 já detalhados. Ou seja, nós tivemos, então, nós arrecadamos a mais que o mesmo período do ano passado, aproximadamente R$ 20.000.000,00. Nesse próximo slide, a gente traz as receitas por categoria, discriminando o valor arrecadado, chamando a atenção para as principais arrecadações em impostos, taxas e contribuições de melhoria e transferências correntes. Então, nós tivemos uma arrecadação em impostos, taxas e contribuições de melhoria de R$ 84.121.458,00, correspondendo a 26% do total arrecadado no período, contribuições de R$ 4.930.821,93, receita patrimonial de R$ 835.994,99, transferências correntes, R$ 218.840.360,66, correspondendo a 69% do total arrecadado no período, outras receitas correntes, R$ 1.880.813,66, Então, essas são as receitas arrecadadas, o total das receitas correntes, que totalizou R$ 310.609.399,82. No mesmo período, nós tivemos também uma arrecadação total de receitas de capital de R$ 3.844.739,57, sendo R$ 62.286,00, com alienação de bens, R$ 2.409.771,98, de transferências de capital, outras receitas de capital, R$ 1.372.681,59, receitas intraorçamentárias, R$ 5.851,99. E aí, então, está, essas são as receitas que totalizam o valor de R$ 314.000.000,00, arrecadado no período. Nesse próximo slide, a gente traz um comparativo das receitas arrecadadas no mesmo período de 2020, com as arrecadadas em 2021, por categoria econômica. E aqui a gente vê que as receitas que tiveram maior crescimento foram em impostos, taxas e contribuições e melhorias, equivalente a 12%. Receita patrimonial, de R$ 321.000.000,00, foi para R$ 835.000,00. E transferências correntes, um acréscimo de 3%, foi de R$ 211.000.000,00 para R$ 218.000.000,00. Também tivemos um crescimento nas transferências de capital de R$ 1.500.000,00 para R$ 2.409.000,00. E aí, então, está demonstrado onde que está o aumento que teve de 2020 para 2021, de aproximadamente R$ 20.000.000,00. Nesse próximo slide, nós listamos as principais receitas arrecadadas no período em 2020 e em 2021. Aqui a gente consegue notar que a principal arrecadação do município atualmente é o ICMS, o FPM, as transferências do SUS, que mesmo tendo uma queda grande de 2020 para 2021, ainda é o terceiro grupo de receita com maior arrecadação, seguido pelo Fundeb, que foi uma receita que nós tivemos um grande aumento agora em 2021. depois, IPTU, IPVA, ISS, TBI e transferências do FNDE. Agora nós vamos começar a falar sobre a despesa. Aqui nós trazemos, por entidade, o total empenhado e liquidado até o segundo quadrimestre de 2021. A Prefeitura empenhou R$ 317.322.733,54, liquidou R$ 238.709.374,03. O IPMJ empenhou no período R$ 11.438.245,98, liquidou R$ 7.496.16,16, agência reguladora empenhou R$ 464.642,21, liquidou R$ 435.133,36, Câmara empenhou R$ 4.360.625,21, e liquidou R$ 3.725.912,11, Então, nesse período, nós tivemos um total de R$ 333.586.246,94, de despesa empenhada e R$ 250.366.584, de despesa liquidada. Aqui a gente traz um detalhamento da despesa empenhada e liquidada por categoria. Então, nós tivemos, nesse período, é uma despesa empenhada de R$ 108.703.069,04, com pessoal em encargos, e uma despesa liquidada de R$ 105.037.444,78. Uma despesa empenhada com juros e encargos da dívida, R$ 180.000, despesa liquidada de R$ 105.032,49. Com outras despesas correntes, tivemos um total empenhado de R$ 202.421.146,17, contra uma despesa liquidada de R$ 132.662.540,68. No período, nós tivemos uma despesa de capital empenhada de R$ 22.276.158,69, onde aproximadamente R$ 9,5 milhões foi investimentos, e R$ 12 milhões com amortização da dívida. E na despesa liquidada, R$ 4,5 milhões aproximadamente de despesa liquidada com investimentos, e R$ 8 milhões de despesa liquidada com amortização da dívida. Nesse próximo slide, a gente traz um comparativo sobre a despesa empenhada em 2020 e a despesa empenhada em 2021. Aqui a gente consegue perceber uma redução na despesa empenhada com pessoal e encargos, e nas outras despesas correntes. No investimento também. E a gente consegue perceber, então, que em 2020 nós tivemos, nesse período, um total de despesa empenhada R$ 365.511.116,76, e em 2021, no mesmo período, R$ 333.586.246,94. Ou seja, nós tivemos uma redução de aproximadamente R$ 32 milhões no total da despesa empenhada. Agora nós vamos detalhar como estão as aplicações constitucionais. Primeiramente, com recursos próprios da saúde. Nós tivemos uma arrecadação de receitas de impostos e transferências de impostos que entram para a base de cálculo da saúde no período de R$ 209.515.080,50, onde a aplicação mínima deve ser 15%, que corresponde a R$ 31.427.262,08. No período, nós temos uma despesa empenhada de 33,41%, equivalente a R$ 70.019.021,36, e uma despesa liquidada de 27%, de R$ 57.340.833,42. Então, aqui a gente consegue perceber que, tanto na despesa empenhada quanto na liquidada, a aplicação na saúde tem sido muito além do mínimo obrigatório. Aplicação constitucional de recursos próprios na educação. Nós tivemos um total no período de receitas de impostos e transferências de impostos que compõem a aplicação da educação de R$ 212.785.788,18. A aplicação mínima de 25% corresponde a R$ 53.196.447,05. Na despesa empenhada, nós estamos aplicando 28,26%, que corresponde a R$ 60.141.206,10. E na despesa liquidada, 23,86%, que corresponde a R$ 50.767.912,67, a qual, segundo nossas progestões, até o final do ano será atingida. A aplicação do Fundeb. O Fundeb, esse ano, está surpreendendo muito em sua arrecadação, está muito superior ao que nós estávamos esperando arrecadar, o que vai abrir margem para investimentos em diversas áreas na educação. Nós tivemos no período uma arrecadação de R$ 42.690.794,91, o qual 70% é o mínimo de aplicação nos profissionais do magistério. Hoje nós estamos aplicando 68,40, que corresponde a uma despesa de R$ 29.202.472,21. O mesmo valor de despesa liquidada. Mas esse mínimo de 70% também será atingido até o final do ano, com o pagamento do 13º. E, por fim, aqui a gente traz a aplicação constitucional de despesa com pessoal. Em 2020, nós fechamos o exercício com percentual de 40,3% da receita corrente líquida, correspondente a uma despesa líquida com pessoal de R$ 171.966.976,90. E nós estamos aplicando, no ano de 2021, 37,54%, equivalente a R$ 168.491.855,00, e R$ 181.89,00. É isso que tenho para apresentar para vocês, referente ao segundo quadrimestre de 2021. Fico à disposição para eventuais questionamentos. Gostaria de registrar aqui a presença do vereador Luizinho Andretto e abrir a palavra para o vereador e para os demais que estão presentes aqui nessa audiência. Não havendo questionamento, então, eu vou iniciar a nossa apresentação referente à LOA, de 2022. Então, vamos apresentar para vocês a estimativa de receita e despesa que nós estamos projetando para o ano de 2022. Então, nós estamos trabalhando com um orçamento de R$ 471.945.000,00, o qual nós estamos estimando uma arrecadação da Prefeitura de R$ 470.624.000,00, e PMJ, R$ 331.000,00, e a Agência Reguladora Saenja, R$ 990.000,00, totalizando, então, os R$ 971.945.000,00. Aqui nós dividimos por categoria de receita os valores que nós estamos estimando para 2022. Nós estamos estimando, então, um valor de receitas correntes de R$ 454.694.000,00, sendo R$ 119.328.065,00, com arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria, contribuições R$ 7.797.000,00, receita patrimonial R$ 742.000,00, receitas de serviços R$ 110.000,00, transferências correntes R$ 366.017.935,00, outras receitas correntes R$ 2.879.000,00, e, em receitas de capital, R$ 17.251.000,00, sendo R$ 17.131.000,00 de transferências de capital e R$ 120.000,00 de outras receitas de capital. Estamos estimando o valor total de deduções para a composição do Fundeb de R$ 42.180.000,00. E aí, então, a gente resulta em um total da receita de R$ 471.945.000,00. As principais receitas que nós estamos estimando para 2022 ICMS, R$ 74.400.000,00, FPM, R$ 73.999.000,00, Fundeb, R$ 67.195.000,00, transferências do SUS, R$ 61.137.935,00, IPTU, R$ 49.751.000,00, ISS, R$ 29.894.000,00, IPVA, R$ 24.800.000,00, taxas, R$ 19.181.065,00, ITBI, R$ 12.000.000,00, e transferências do FNDE, R$ 10.091.000,00. Aqui a gente vai começar a detalhar a despesa. Primeiramente, a despesa por entidade. Nós estamos estimando uma despesa da Prefeitura de R$ 450.890.500,00, Câmara, R$ 7.464.500,00, IPMJ, R$ 12.600.000,00, Agência Reguladora Saenja, R$ 990.000,00, E aí, então, totalizando, R$ 471.945.000,00. Aqui a gente traz a despesa estimada por categoria econômica. Em pessoal e encargo, R$ 177.763.000,00, Juros e encargos da dívida, R$ 156.000.000,00, Outras despesas correntes, R$ 256.222.500,00, que totalizam R$ 484.141.500,00, de despesas correntes. Despesas de capital, R$ 34.438.500,00, sendo R$ 23.086.500,00 com investimentos e R$ 11.352.000,00 com amortização da dívida. Estamos estimando o valor de R$ 3.355.000,00 para reserva de contingência. E aí, então, totaliza o valor de R$ 471.945.000,00. Aqui a gente traz um total de despesas por unidade executora, por secretaria. Gabinete do Prefeito, R$ 2.721.000,00. Secretaria de Economia e Finanças, R$ 38.616.000,00. Secretaria de Educação, R$ 135.445.000,00. Secretaria de Saúde, R$ 158.102.500,00. Secretaria de Meio Ambiente, R$ 24.840.000,00. Secretaria de Habitação, R$ 653.000,00. Secretaria de Governo, R$ 13.792.000,00. Secretaria de Assistência Social, R$ 17.868.000,00. Secretaria de Mobilidade Urbana, R$ 31.253.000,00. Secretaria de Projetos, R$ 4.585.000,00. Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, R$ 1.964.000,00. Secretaria de Agricultura, R$ 2.050.000,00. Secretaria de Cultura e Turismo, R$ 4.086.000,00. Secretaria de Esportes, R$ 5.756.000,00. Secretaria das Administrações Regionais, R$ 1.400.000,00. Secretaria de Proteção e Direitos dos Animais, R$ 1.781.000,00. Secretaria de Comunicação, R$ 743.000,00. Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, R$ 4.281.000,00. Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, R$ 626.000,00. Secretaria de Transparência Pública, R$ 328.000,00. Depois vem Câmara, R$ 7.474.500,00. IPMJ, R$ 12.600.000,00. Agência Reguladora, R$ 990.000,00. Aqui a gente pode perceber que a Secretaria com maior orçamento é a Secretaria de Saúde, seguida pela Secretaria de Educação. Nas nossas projeções, a nossa aplicação na saúde ficará em, está estimada em 30,97%, ou seja, R$ 96.031.565,00 de despesa estimada com recursos próprios na saúde. Muito além do mínimo constitucional de 15%, que seria R$ 46.509.600,00. Na saúde, na educação, nós estamos prevendo uma aplicação na despesa estimada de 26,66% do total das receitas estimadas de impostos próprios, que equivale a R$ 84.489.000,00, que seria, e o mínimo constitucional seria R$ 79.215.750,00. O Fundeb, nós estamos prevendo uma receita de R$ 67.345.000,00, uma aplicação de R$ 50.473.000,00, que corresponde a R$ 74.95.000,00 do valor, o qual deve ser aplicado no mínimo 70%, e R$ 25.05.05,00, que corresponde a R$ 16.872.000,00 e outras despesas. Então, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Fico à disposição também para dúvidas e questionamentos quanto à lei orçamentária anual estimada para 2022. A palavra continua aberta para o senhor vereador, alguém do público presente aí que quiser se manifestar. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da Ata Digital. Obrigada a todos. Boa noite. Abertura 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 Abertura